Olá, minha galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Tio Ícrono, então se essa é sua primeira vez aqui, já saiba, né? Seja humilde, clica no botão de inscreva-se que tá aqui embaixo aí e deixa o likezão. E não se esqueça de seguir a nossa rede social, que é o Facebook e o Instagram, galera. Então segue lá que ela tá bem maneiro. No vídeo de hoje, galera, eu encontrei uma gatinha no Free Fire e troquei várias ideias com ela, várias cantadas com elas, galera. Então, olha aí, galera, e aprenda. Cantadas do Free Fire. Cantei muito essa menina no Free Fire, galera. Fala aí se a gente não merece ou não. Dá uns beijinhos nela, dá uns beijinhos nela, beleza? Então fica com o vídeo aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, curtam o vídeo e tamo junto. Beijo e vamos ver se dá certo, né? Tia Dai, você é a primeira da minha vida, igual eu estava na marcação aí, ó. Você tá com sete pontos a mais. Então você tá sete pontos a mais na frente do que qualquer garotinha aqui que tá interessada. O que que você quer comigo? Eu não posso responder aqui. Por que você não pode responder aqui? Vamos ficar em off essas coisas. Que coisas? Eu não tô tendo nada. Que coisa que tô... Agora eu não entendi nada agora. Agora você vai ter que falar. Agora... Oi, cara. Para. Tu tá me deixando... Tu tá... Eu não tô conseguindo mais nem falar, ó. Tu me deixa nervosa. Esse é o problema. Nervosa? Véi, você tá nervosa com o que, velho? O que que você tá fazendo pra você ficar nervosa? O que que você tá fazendo pra você ficar nervosa? Eu... Eu entendi a referência. Uma coisa que eu aprendi desde cedo é que a gente só fica nervoso quando a gente tá fazendo coisa errada. Tipo quando a gente chega pra pessoa buh e a pessoa se assusta, é porque tá fazendo merda. É verdade. Tá fazendo merda. Não, nem sempre a gente fica nervoso com coisa errada. Claro que é. Quem faz coisa certa fica nervoso? Tem pessoas que deixam a gente nervosa. Ah, é? Tipo uma pessoa apontando arma na sua cabeça, né? Sei que ninguém nunca... Ninguém nunca puto arma na minha cabeça. Não? Tia Day. Não. O dia que você vier aqui... Eu vou te buscar com arma na cabeça lá no aeroporto. Nossa! Eu vou falar pra você sim. Ou você... Não precisa não, meu amor. Você solta no pé de mim. Eu já fico nervosa. Não, mas eu quero vir. Eu vou colocar uma arma na sua cabeça. Eu vou falar. Beija meus pés. Eu vou ser maldoso. Sangue nos olhos. Aí no outro dia vai ter um monte de feminista na rua, tá ligado? Vai ter um monte de mulher na rua querendo me apedrejar. Não, mas eu não desço. Eu fico no meio. Não fica. Não fica mesmo. Eu fico. Mas, Tia Day, você está fugindo do assunto, Tia Day. Por uma pessoa que eu gosto, eu morro e mato. Tia Day, você está fugindo do assunto. Eu quero saber o que você quer ficar resolvendo coisas que não é comigo. Ó, tem coisas no grupo. Ah, é? Sabe que aquele grupo sem mim é uma bagunça, né? Ah, é? Está tendo live em mim, a Tia Day tem que ficar saindo da live para resolver não sei o que, mano. Tia Day, está tendo live aqui. Ah, eu quero que você faça live em outra plataforma por causa que eu não consigo sair da live para poder fazer as outras coisas. O malo, ele quer me bater agora. Quem quer te bater? Você aí. Eu? Mano, eu sou o Dino mais tranquilo do mundo. Eu não falei isso em momento nenhum. Alguém falou isso, galera? Eu aprendi aí com essa panela. Essa panelinha aqui é para te dar para você fazer arroz. Arroz, feijão e batata. O que falta? O que falta? O que falta? Ainda bem que não é os meus, porque os meus não vai dar para alimentar ninguém de tão pequenininho que é. Tipo o codorninho, tá ligado? Eu acho que é menor que as duas codornos. Oi. É verdade. Mas aí, os ovinho é pequeno, mas a linguiça é grande, tá? Olha, ele é para colocar num pão para alimentar de manhã. Ah, não. Eu acho que tem que ser mais uma baguete, não é um pão, não. Tá bom. Tem problema, não. Eu como muito mesmo. Ah, beleza. Meu Deus, esse lado eu não conhecia, não, mano. Véi do céu. Poxa, é para brincar? Vamos brincar, então. Vamos brincar? Para falar. Ah, entendi. Você está vindo atrás de mim? Eu disse que essas coisas é no privado, mas você quer compartilhar? Compartilhar o quê? O que você quer compartilhar comigo? Eu pensei que você não queria compartilhar com os outros agora. Agora quer compartilhar comigo. Meu Deus. O pessoal está morrendo tão rápido. É, pois é, né? É por causa que eu estou... Onde eu estou passando, eu estou peidando. A galera está chegando e está morrendo. Não, já peguei já. Eu estou passando e estou peidando, tá ligado? Aí é onde a galera está passando e está morrendo. E você está vindo logo atrás. Eu não vou nem ficar atrás de ti. Vai daqui de perto de mim. Pô, eu não quero você atrás de mim. Não. Não, eu quero você na frente. Vamos lá. O miserável é um gênio. Não sei se ele está aí correndo e peidando. Vai. Vai lá atrás. Tem um lança aqui. Ah, até que enfim um cara lá atrás. Está onde ele? Está lá em cima. Lá em cima. Está no chão. Um. Tem um. Está. Quer dizer, eu deitei um, né? Tem outro. Bora lá. Vamos. Para onde você for, eu vou. Para onde eu for, você vai? Cara, eu estou sem bala. Agora que eu estou vendo que eu estou sem bala de AR. Estou só com SMG, mas... Eu tenho 200 aqui. Chegou? Cadê ele? Eles vão estar nessa casinha aqui. Eu já estou aqui em cima. Bom, então. Deve estar aqui na... Ih, carai. Cai. Não, mas não morri não. Seu amor me deixou. Não está aqui não. É, recuperado e foi embora. Então. Como o Batman do Forte, seu amor. Nocauteou. Nocauteou. Ficar com medo aqui da dupla pesadão. Ah, me chamou de gordo de tabela. Olha aí, que cara de pau, mano. Na moral, velho. Até ela me chamando de gordo. Eu nem pensei nisso. Vé, até ela me chamando de gordo, mano. Acabou agora essa porra. Mano, na moral, velho. Vou subir em cima de você, velho. Vou travar seu nariz de baixo no braço, mano. Vamos embora, o teu gato. Mano. Ai, não. Ele voltou. O teu gato... O teu gato estava indo lá para o outro lado. É a coisa que esse gato não é domesticado, não, velho. A minha é. A minha... Não sei. Tu já viu ela. A minha musquinha. Toda de rosinha. Caraca, olha só, velho. Tem skin o gato dela, velho. Viu? Minha gatinha. A melhor assim está aparecendo comigo. Olha só. Olha só como que eu sou um bom equilibrista, ó. Eu vou andar naquele negócio. Qual o nome daquele negócio lá que eu esqueci? Ui, cadê o drop? Está aqui, ó. 240. Mas você me chamou de gordo. Eu vou pegar primeiro. Vou só porque eu corro primeiro. Opa, tem gente aqui no 240 também. Vamos ver. Está 285 atrás da árvore. Tem lance aqui. Cara, vamos pegar o lança. Deixa eu ver. Ah, tinha munição de lança. Onde que eu vi? Vamos ver se a gente vai acertar. Ah, não está. Quase. Vamos tentar. Mais uma tentativa. Ih, fiz merda. Ixi, os caras me cercaram. Cercaram, tia Adai. Cercaram aonde? Cadê eles? Está aqui, ó. Deixa eu ver se eu não estou vendo. Por que você não está aqui, tia Adai? Estão aqui, ó. SW. Eu estou aqui do lado. Eu não estou vendo ele. Aí, morreu. Será que um cara morreu para o dungeon? Eu acho que um cara morreu para o dungeon. Que bom, né? É, porque o outro matei e caiu direto e estava em dupla? O tia Adai. Oi. Deixa eu ver se a calcinha. Ah, está de short. Lógico, eu sou uma menina comportada. Tá. E debaixo do short, tem alguma coisa? Lógico. O que? Minha calcinha. Ai, fi. Claro que eu queria ficar sem short de short. Ué, sei lá. Não é eu que uso short? Eu acho que ia cortar, não. Ia fazer o que? Ia cortar se fosse só o short. Ia cortar o que? A ferra aqui, né? Cuidem. Oh, meu Deus. Eu detesto esses recardinhos. Eu dei muito dano nele. Mas eu não destruí o carro, não. Você tem cogumelo? Ih, come cogumelosinho aqui, meu anjo. Vem cá, fica chapadona comigo. Vem, come chapadão aqui. Fica chapadona. Como? Ele que é a rota, viu, gente? Como é? Me chamou de gordo de novo, véi. Olha só. Caraca, véi. Estou sofrendo bullying nessa live. Pô, eu namorou, mano. Ai, quem sofre sou eu. Tu já viu os sobrinhos dizendo que eu só faço comer? O quê? Eu não posso... Os sobrinhos tudo dizem que eu só faço comer. É porque eu jogo com eles e eu tô comendo. Ó, você come o dia inteiro? E não é gordo? Eu nem como, sou gordo. É porque eu sou fitness, meu amor. É, eu paguei três meses de crossfit. E foi nem dois dias. Eu fui um mês, eu acho, naquela merda arrependimento do cão, mano. Esse arrependimento matasse... Tem um squad e um zecarrinho passou lá embaixo. Tá naquelas casinhas ali, ó. Vamos lá nelas. Não estão tirando a gente, não. Vou pegar nas costinhas. Você tá do meu lado? Tá comigo? Tô chegando. Tô bem atrás de você. Tô procurando eles. Acho que eles estão na parte da frente da casa. Ah, tem um aqui. Um aqui eu derrubei. Boa, te adai. Fala, mulher morre. Fala, meu Deus. Socorro. A mulher... Olha o jeito que a mulher morreu. Ela tava bugada. Ela ficou deitada apontando a arma. Te salvei. Vamos lá pra trás. Vem 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 pra trás da casa. Vem pra trás da casa. Ih, tem gente aqui atrás também. Tem gente aqui. Tá lá na árvore. Tá lá na árvore. Tá na árvore. Tia, dai. Entra, entra. Ai, eu tô sem... Sem... É, eu tô sem gel. Vai, eu já era. Não deu tempo de pular. E aí, eu tô sem gel. Tchau, moleque. Eu não me lembro se você diz que você não tem que fazer Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso E eu vou fazer isso, que é o que eu quero fazer Porque essas opiniões e essas posições Eles começam em milhões, eles estão no meu vision Mas não, você não está, isso é tudo que você tem Porque você tem a poder, assim que você está indo